O corte já vai começar mais uma dica rapidinho da Poderesportes.bete. Fazendo o seu depósito aí, o primeiro, você fica com 30% em bônus no valor que você colocou, beleza? Então, não perca essa oportunidade, o QR Code da Poderesportes está aqui no canto da tela durante o corte. Valeu. Os três melhores apresentadores do Brasil, no geral, sem contar esporte, apresentador de programa? Neto. O melhor? Neto. Primeiro? Primeiro. É porque ele é muito espontâneo, ele é muito diferente, né? Ele não tem, ele vai com o coração fazendo o negócio. Ele não tem para Luciano Huck. Não, quem é Luciano Huck? Eu prefiro Neto. Eu falo sério. Eu não tenho nada contra o Luciano Huck, mas é outra história. O Luciano Huck é um cara que vem de, a história do Luciano Huck é bonita pra caramba. Ele vem todo bonitinho, arrumadinho. Um cara que sabe vender, sabe conversar, sabe chegar, quis ser candidato, não quer ser candidato. O Neto não, o Neto é isso aí. O Neto é pessoa, é ser humano. Ele é daquele jeito. E ponto, ele é daquele jeito, aqui e ali. Encontra com o Neto que você vai ver. Ele vai falar pra você o que ele pensa, é pra você e não é, ele vai falar, mano. É o melhor apresentador hoje. Na minha opinião é o melhor apresentador hoje, sem dúvida. Tem tudo. Tem gente boa na ESPN, lógico que tem. Na Fox, que agora é menos aqui e tal, não sei o que. Sport TV, todo mundo. É, mas porra, ele é diferente, cara. O Neto você para pra ver. Qual você acha que é a grande característica que transformou o Neto nesse grande apresentador que ele é hoje? Ele é o que ele é. Naturalidade. Ele é o que ele é. Ele é desse jeito. Ele é um cara bacana. Ele é um cara que briga. Quando ele fala, tem que respeitar as meninas. Ele não tá de sacanagem. Para de ficar com racismo, vocês são tudo louco racismo. Porque deixa os caras vir. Ele não tá falando porque ele tá fazendo média na televisão. Ele tá falando porque ele é desse jeito. Ele pensa daquele jeito. Ele pensa desse jeito. E ele fala o que ele pensa. Eu acho isso brilhante. É impossível você passar na sala e se o Neto estiver falando, você não parar. É impossível. Você olha pra ele. Alguma bobagem ele tá fazendo. Você olha pra ele. Alguma confusão ele tá falando. Alguma confusão ele tá falando. Ah, porque ele fala muito, mas ele é desse jeito, mano. Ele é demais. Ele é demais. É isso aí, cara. Ele toma conta do programa dele. Beleza? Ele toma conta do programa dele. Se você deixar ele duas horas sozinho, ele faz o programa sozinho. Ele consegue segurar 40 minutos de audiência tranquilo assim, sozinho. Eu acho que ele pegou muita coisa com o Datena, né? Muito. Datena, você encontra direto lá. Agora que você tá com o programa diário também, né? Na Band. O Datena é outro que também você para pra olhar. Não é os caras que tanto faz, você tá falando. São os caras que tanto faz. Você olha, passa na televisão, você... É tanto faz. Não é verdade. O Neto não é tanto faz. O Datena não é tanto faz. A Band não é tanto faz. Tudo que passa na Band não é tanto faz. Você olha lá. Tem Vicks, tem Perrengue. Você olha no meu programa, tem um quadro, tem uma brincadeira, tem um negro tomando um tombo, tem um avião explodindo, tem um navio afundando, tem os cachorros se pegando. Tem de tudo. Só não tem mulher pelada. O resto tem tudo. É verdade, né? Você tava até explicando o porquê lá embaixo, né? Acho legal você falar. Então, a gente não é essa a ideia, né? A ideia é reunir pessoas. Não excluir pessoas. Essa é a ideia do Perrengue. Quando a gente fala... Ah, mas você é um puta bobo, meu. O programa da família. Tá com a idiota. Não, não é idiota. Não é idiota. Idiota é você pegar o seu filho e botar num quarto sozinho pra ver um programa. A outra é você juntar o seu filho com a sua família na sala e assistir um programa. Tipo o Trapalhões, como todo mundo fazia. Chegava às sete horas da noite no domingo, o que que ele fazia? Mas o Trapalhões tinha umas bundas. Tinha umas piadas pesadas. Na época podia. Você lembra. Na época podia. Você lembra, você lembra. O mundo andou, irmão. Não dá mais pra ser igual. Mas todo mundo parava pra ver. Todo mundo se reunia. Eu cansei de me reunir com meu pai e com a minha mãe na sala. Sim, mas é porque naquela época... Acho que as pessoas... Tudo mudou, né? É, exatamente. E o legal é você conseguir andar com o mundo, né? Você conseguir se adequar à mudança. Tem gente que fica preso no passado. Tatola, não. Ele foi andando e acompanhando a modernidade aí da comunicação. Eu tô doido pra que mude um pouco. Essa é a situação do Palmeiras. É assim que eu não aguento mais. Ah, vai, Abel. Vai, some. Vai, fui. Pelo amor de Deus. A bola, pra quem não sabe, é palmeirense de coração. Deixei o nosso saco ali. É. Palmeirense não, pô. Ô, palmeirense. Ué, você toque pro Curitia? Curitia. Cada um toque pro que quer. Eu toque pro Palmeiras. Você tá certo. Tem que zoar. Eu já sofri pra caraca, irmão. Tem que zoar. Você tá de brincadeira. Meu time caiu duas vezes. Você tá de onda. Nós não somos igual o São Paulo que não cumpre o rebaixamento. A gente foi lá. Cumprimo o rebaixamento e subimos. Vamos falar disso rapidinho? Agora tem muita gente que é... Essa torcida de internet é tudo molecada aí que não conhece nada. Não viu nada. Nasceram agora? Como que vai querer saber? Eu tinha 10 anos em 1990. Eu lembro que eu brincava com meus amigos São Paulino. Tá na segunda divisão, tá na... E de repente viram um negócio que não tá mais. Você tinha quantos anos em 1990? Novembro. Não lembro. A gente vai ter uns... O cinco. O cinco. Cinco vezes cinco. A gente tinha uns 20. Ah, tem mais, né? Tem uns 60. Beleza. Vamos supor que você tinha 20 anos. Tinha 30. Você acompanhou o campeonato naquela... Pô, o São Paulo foi rebaixado. Pô, bota o Tele Santana falando aí, pô. Você lembra? O Zete. O Zete. Você lembra? Não lembra? O que que mudou isso? Mudou, mudou, mudou. O regulamento, mudaram o regulamento. É a virada de mesa. Igual o Fluminense aquela vez lá, da Copa de Avelante. Não cumpriu, o Fluminense caiu e não cumpriu. Essas viradas de mesa aqui faz tempo que não tem. Parou, né? Ainda bem, né? Parou. O campeonato brasileiro é um campeonato já sério na história. Já faz tempo que tá sério. Desde quando virou ponto corrido, parou essas palhaçadas aí. Isso. De virar mesa e o caramba. Cai, cai mesmo. Vai lá, cai e volta. Ué, o Kreme não caiu? Ué, o Cruzeiro aí ficou... Quatro anos. O Vasco tá sofrendo até hoje. O Botafogo. O Palmeiras caiu duas vezes. O Corinthians caiu. Porque quem caiu tem que cair, cair e caiu, velho. Levanta e volta. Não tem conversa fiada. Vai trabalhar, pô. E pro Corinthians fez bem pra caramba. Depois que ele caiu, ele voltou forte com uma gestão diferente na época e conseguiu bastante coisa, né? O Botafogo tá com saudades do Mustafá no Palmeiras. Sabe o que eu tava pensando em agora? Pô, pelo amor de Deus. Você começou a falar... Pô, tem uns nomes assim que não dá, né, irmão? Dá pra esquecer, né? Não dá pra esquecer, né? Eu tô com saudades do Mustafá. Volta, Mustafá! Volta, Mustafá, pro Palmeiras! Pega o Mustafá e enfia no... Tá de sacanagem comigo. Você tá de brincadeira. Eu acho que ele merecia uma segunda oportunidade. É, foi no Corinthians. Vai pro Corinthians, Mustafá! Você tá de brincadeira. Eu acho que ele merecia uma segunda oportunidade. Não, não, nem a Paula. Na verdade, o Abel tem que ir embora, né, Alfinete? Tem que fazer uma campanha pra esse homem sumir. Não tem, irmão. Não, não aguento mais esse homem. Qual que você acha que foi o ponto de virada de chave no Palmeiras aí pra essa fase que não acaba? O dinheiro do Paulo Nobre. Eu concordo plenamente. O acordo com a W Torre. Esse é o grande. Grande, grande. E vocês são grandes. O Corinthians é bem grande hoje por causa do São Paulo, que não quis fazer o estádio pra Copa. E aí o Lula veio e pegou o presidente lá, que era o Andres, e fizeram a pá e o Corinthians tem um puto estádio hoje. Jogava no Pacaembu emprestado. Jogava no Ceaone emprestado. Tudo emprestado. Hoje não. O Corinthians tem uma casa. O melhor, como diz o português, o melhor gramado que tem no Brasil é o do Corinthians. É isso. É isso que vocês conseguiram. Conseguiram ter um estádio. Isso é legal demais. O Palmeiras pra ter um estádio. A gente já tinha o Parque Antártica. Quando vai fazer o Allianz Parque, faz um acordo. Porque era grana pra caramba. E o acordo tá aí, que a W Torre tá fazendo show pra caramba. Mas qual é o acordo que não deu confusão? Até 44, né? Pô, você já viu tabela de preço? Tabela de preço foi feita pra ser descumprida. É mesmo. Aquilo é uma base pra início de conversa. Acordo é isso. Isso é um acordo. Você tem um acordo com alguém, a hora que você não tá satisfeito, você começa a colocar a sua opinião. E se você não tiver mais satisfeito, você vai na justiça. É o que tá acontecendo. Eles tão brigando porque tão achando que tem muitas datas com a W Torre. E tem. Tem show pra caramba. Quem é que ia acreditar que todos esses artistas aí iam fazer estádio cheio? Pois é, cara. Eu passei sábado na partilha. Qualquer um tá fazendo estádio cheio. Vi que tinha um show lá. Eu não sabia nem quem era. Quem que era o show desse final de semana lá? Tem um monte de banda que eu nem conheço também. Você vai ter Botchelli agora. Porque eu lembro que o show de estádio... Pô, era raro. Isso. Era raro. É. Agora, meu... Todo mundo faz. Tinha pacote lá outro dia, uma banda de pacote. pacote. Aí você nasceu só pra contar, né? Não lembro. Eu não tô menosprezando a banda. Vê só. É que ninguém imaginava que tivesse tanta data pra show de estádio. Os caras um dia olharam um pro outro e falaram... Pô, como é que nós vamos fazer? Se a gente perdeu o Full Fighters agora, vamos fazer estádio com que banda de rock? Pô, aí vem o Coldplay e faz uma festa. O estádio do Palmeiras. Aí vem o Magic Dragon e faz uma festa. O Lola Palouse estoura. O Rock in Rio tá arrebentado. Todo mundo tá estourado. O Allianz.